o pessoal tudo bem hoje vamos fazer uma fonte artificial totalmente reciclável usando coisas que a gente tem em casa certo então os materiais é essas garrafinhas pet ó vamos precisar de duas minhas garrafinha de refrigerante aí aqui a mangueira nós vamos precisar também o cano o motorzinho né para gente colocar dentro para bombear a água e o reservatório que eu vou usar este vasinho aqui ó de plástico tudo de plástico tudo é artificial e a decoração fica com conta de quatro de cada um então vamos fazer vamos usar sem a massa poxy ó é essa cola também aqui cola rápido nós vamos começar a gente aqui a cola ou a cola não a massa poxy então já está pronto aqui a massa ó então com essa caneta aqui de marcar cd marcar texto então é marcando aqui ó e isso a gente vai fazendo em toda a garrafinha é certo ó ó ó ó e uma aqui ó ó então nesse momento a gente pega um ferro escuta do pesco que ela que eu perco e vai fazer os buracos diretamente que vai fazer o curaq appreh ou esquenta ai vai fazendo os buraquinhos diretamente várias marcações e aqui na tampa também até que já está furado aqui e aqui. O que eu vou fazer? Eu vou colocar a mangueira aqui dentro, então ela já deu certo. Aí com a massa poxy eu vou aqui ó. Fica assim. Pronto, aí vai ficar assim ó. Tem que deixar bem aqui assim ó, para não vazar água, certo? Aí a gente vai pegar o cano, certo? Aí pega a serra, aí marca aqui assim ó. Aí cortei de um lado e do outro e agora eu vou cortar aqui. Agora pegamos aqui a mangueira e colocamos aqui ó. Aí começamos a unir ó. E esperamos secar. Ó pessoal, agora vamos preparar a bacia né? Onde vai ser o reservatório. Lixar. Uma lixa dessa grossa. Pronto. Aí lixa, ela fica assim. Ah, espera. Para a gente preparar uma massinha por fora. Só de gesso ó. Massinha de gesso. Vocês botam a quantidade de gesso que vocês já acham que é legal. O que dá aí no seu reservatório, certo? Aí com o pincel ó. Repende assim. Como fosse uma textura. Pessoal, já envolvi todo o pano. Com uma massinha de gesso ó. Eu vou esperar isso aqui com mais ou menos uma hora para secar. E aqui também. Até onde vai ser colocado aqui. No meio. Entendeu? É ficar aqui. Reservar aqui do lado. Ó pessoal, agora vamos encerrar aqui ó. Abrir aqui. Cortar. Certo? A outra do mesmo jeito. Só colocar aqui ó. Certo? A outra do mesmo jeito. Ó pessoal. Cortei. Aí agora vou só encaixar aqui ó. Encaixar ela na outra. E aqui ó. Cortei. E aí o que eu vou fazer. É colocar sua cola ao redor. E pôr. Olha pessoal, o pulei ficou assim, vou esperar um pouquinho para secar para terminar o nosso trabalho, certo? Pronto pessoal, vou dar uma chamuscada com esse display metálico Olha pessoal, está aqui já pronto, nossa vasilha, agora vamos montar Já coloquei aqui, se a câmera aproximar um pouquinho, dá para vocês verem Já coloquei aqui, vai ficar aqui para dentro Tem que ficar no meio disso aqui, certo? Vamos colocar as pedras aqui para segurar Vamos montar aqui Olha pessoal, ficou mais ou menos assim Aqui eu botei um prato Só para colocar essas ostras Essas folhinhas aqui, só para dar um charme melhor Aí eu vou ligar ela E vocês vão ver agora ela só finalizada e ligada, certo? Só finalizada a nossa fonte artificial, né? Espero que vocês tenham gostado Se gostou se inscreve no canal, compartilha o vídeo Comenta se vocês gostou dessa ideia nova, né? Que para mim, reciclar foi o diferencial que eu fiz aqui no canal, certo? E agora não tem mais como ninguém dizer assim Eu não vou fazer uma fontezinha Ficou linda, certo? E um beijo a todos e até o próximo vídeo Se Deus quiser